Copa Giração de Futsal, patrocínio Giração, um clube pertinho de você. Fique sócio, 3236-4752, Master Motopeças, preços especiais para mecânicos e lojistas. Faça seu cadastro, 3255-9559. Então meus parceiros, porque hoje é sexta-feira, dia de futsal e também é noite do futsal. E hoje tem rodada tripla da Copa Giração. Vamos ver então os confrontos de logo mais? Está aí na tela, Ponte da Jantinha abre a rodada de três jogos, hoje enfrentando o Cartola. Jogo importantíssimo para os dois, às sete da noite, não é tão noite assim, né? Na sequência tem Igreja do Evangelho Quadrangular enfrentando os Sete Mares. Jogaço, e aí vou te contar um negócio, vai ter que fazer muita oração para poder passar para a próxima fase. Às nove da noite, fechando a rodada, Quadramax Tocantins enfrenta Nelsheim. Jogão de bola também hoje, tudo pela rodada tripla da Copa Giração. Está feito o convite, você não pode perder, viu?